Sei lá, mas não sei qual é o link dessas alas Voltamos aqui para o YouTube de novo para a última trollada da noite Que é, mano? Só um feno Eusaira, DJ, Zilean, Zilean não, Brand e Marcelo Mies, hein? Olha as runas derrota Não é feitiçaria, não não É, mas tu coloca... Não, não mexi não Sei mexer em runas não Eu ia te mandar a imagem, mas deixa tá Ah, vai fazendo junto comigo, é quase a mesma coisa Ó, primeiro tu bota cometa arcano Vou chamar a galera para o Discord aí Cometa arcano Ah, peraí Prende, né? É, cometa arcano, um anelzinho Vai para trás aí, um anelzinho Mano, não sei o que Anel Transcendência Que é tipo uma pedra Vai dar tempo não E tempestade Vai dar tempo não Vai, DJ Cometa arcano, um anel de mana Mano, não sei o que Transcendência E o outro é Escort É tipo um negócio lilás Chamoscar É, Chamoscar Aí no outro bota dominação Aí o primeiro é um negócio de um cara atravessando o peito dele E o outro é um olhinho Uma carta com olho Acabou Essa cara grita Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei agora. Ah não, o Xerati é do nosso game Tem um Xerati no nosso game O que é que o Kha'Zix vai fazer? E o Fizz Se eu fiz por lá ele não volta mais Mas perniza a vida do Doro Caralho, eu tava gravando a estrela Desde o aniversário do viador do Doro Não citei-se Já veio um tubarinho? Lá tem um tanque, mas dá trabalho E o que é que ele não управa? Algo O que é isso? 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 Rebola puro Tem cura lá atrás Uma, uma, uma para ficar calma Ah, que eu tenho nojo de Fizz, véi Ele já vai voltar de novo Ah, meu deus Eles todos estão usando esse mesmo biscoito, mano Mas vamos levar a torre Vai correr, correr, correr Agora que o troll da porra vai voltando Ah, meu deus 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 Ah Ah, meu deus 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 Ah, 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 ah Ah, ah Ah Ah, ah Ah O que vai ser conseguir essa vitória contra os Boots mesmo? Não tem Boots? Não é só É um jogo normal, só aqui que vale a vitória Espero que não Ah não, o que aí tu tá fazendo? Tô Olha isso Ai 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 Sai dai O que eu tava fazendo? GG Caralho Caralho O cara te matando O cara te matando Tô com um Tô só lembrando, tô só lembrando. Ah, véi. Que merda foi essa? Tem um fantasma em mim, eu me afoitei e otei. Ó o Fizz ali, ó. Otário. Aqui, DJ, eu tô a cura. Aqui, ó. Usa o 4 se alguém tem, usa o 4 se alguém tem. Usa o 4 se alguém tem. Só um nada, só um nada, deixa ele se matar aí, tá? Fala, fala, fala Barata, 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 morre barata Vai, vai rei, vai rei, vai rei, dá uma cuspida nele Boa, Hakan, Hakanzão foda, velho Matou Aaaaah Isso, mata esse Fizz Não deixa eu matar o Poro não, não deixa eu matar o Poro não, 3 segundos GG Uh, aperta a FDJ Nimbidou, Nimbidou Vai, vai, anda Filho da puta Mata aí Ah, mano Sobreu só, irmão Cadê o seu? O Nimbidou, não tem mais torre não, mas já era Tem um Hakan com o Droll, né? Vai voltar todo mundo 5, 4, UTA 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 O que? O que? Solta, por isso Aaaaah Deixa eu focar o Nexus não Poro, 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 poro Pega o DG Pega o DG Mas tem que ter cuidado com o Kha'Zix, mano Mas o Kha'Zix, ele pula do nada, mano Pois é, tá ali, ele já tá coisando ali Veja também O Kha'Zix O Kha'Zix O Kha'Zix O Kha'Zix O Kha'Zix Sim É É, eu descobri agora O Kha'Zix O Kha'Zix O Kha'Zix O Kha'Zix O Kha'Zix Ai, que triste Hoje foi só o dia de perder Eu não ganhei uma hoje ainda nesse mapa Nesse mapa eu também ganhei ainda Veio aquela de Summoner's Rift que a gente foi Que merda Nossa, a conta era boa Deixa eu ver aqui a minha Que carrabão Vença duas partidas Galera, chega por hoje, cansei Valeu Até amanhã Uhu Uhu